Tabaco, pensas que eu não sei o que é de tabaco? Eu disse, pode evitar, ela agora disse, porque ela tem visto o tabaco e eu acabei de lhe dizer, não me estava a referir a isso antes de tu chegares por isso Carla, eu não vou sequer... Mas eu vejo-me uma coisa, um tabaco, tu tens uma ideia, claro que a mim tu tens uma ideia diferente, eu necessito do tabaco Compreendo Carla, se tu não o percebes, quando descobris o meu segredo irás perceber Compreendo, agora eu não consigo perceber Agora, claro, toda a gente opina, Prisca Dei a minha opinião ali, aqui estava a falar de uma coisa completamente possível e até disse, é super desagradável, nem sequer me estava a referir a ti Ela estava-me a dizer, porque ela está enferma, porque ela, o que é? E eu acabei de dizer, não estava a falar sobre isso, porque ela é surda, ela não ouve Não me estava a referir a isso Não é, porque no tabaco, este teste que vocês falam em tabaco É que vocês não sabem qual é a consequência e a prejudilidade de me tirar em tabaco É que vocês nem imaginem não Sim, eu sei, eu sei É que, é sim Porque se não fosse... Troca o comportamento, troca o carácter, fica mais maluca Porque se não fosse... Pois a mãe me deixa nervosa, fica sem as minhas coisas Porque é que eu tenho que pensar nos outros e não penso em mim Se fosse comigo, se fosse comigo Foi com a Tucha, a Tucha tomou a decisão dela Mas tu não vai ser aceitada Se fosse comigo, eu não sei Claro, ela não aceitava, mas ia dar consequência para todos Porque aí estava... Mas eu não aceitava e estou no meu direito Agora foi a Tucha, eu não me opus Não, eu sei o que tu estás a dizer, mas o que está aqui em questão É que vocês nem imaginem a falta do tabaco que me faz Ninguém imagina O tabaco é como se fosse um medicamento Compreendo, compreendo Porque se não fosse um medicamento, a minha família não mandava constantemente Como uma coisa que não me pode faltar, sagrada Porque se me falta o tabaco, tu nem imaginas Pois eu não sei Troca, troca, louca Não sei, eu estava a te dizer Eu estava a dizer que a Ana era muito desagradável Muito Porque tem que opinar de tudo, de coisas que nem sequer desagradavelmente compreendas Mas hoje debatiram as duas, não foi mal Tu dizes que tens que escutar a minha opinião, queria que a minha opinião Mas ela nunca ouve a minha opinião Ela nunca ouve a minha opinião, nunca, nunca É extremamente desagradável, era isso que eu te estava a dizer Extremamente desagradável, é a minha opinião Nunca sabe escutar a minha opinião E quando diz que estava certa, era farta de Ana Sim Assim não falais nunca Mas tem atitudes desagradáveis Queres uma apatia de bom? Não quero, mas eu já vou lá buscar Sabe o que é que é uma pessoa ser desagradável? É isso que eu penso Desagradável Pá, tem a opinião dela, fica a opinião dela De que é que tem que estar constantemente a contra-atacar outra pessoa? Eu estou a falar contigo porque pouco me importa que sejas melhor amiga dela Ou o que é que seja, se tiveres que contar conta Porque eu não estou a dizer nada que seja ofensivo ou obsceno Estou a dar a minha opinião Pá, não custa nada uma dança Mas eu tenho o direito de perguntar Quando é que ia, quando é que vou dançar, quando é que não vou dançar Porque eu detesto dançar Eu detesto Tenho mais o que fazer Mas é evidente Não ia mandar a miúda para a casa de vidro Aí passei-me e disse Não, agora não vou aceitar Claro, porque as pessoas têm que saber respeitar Essa foi a que não entendi eu Porque as pessoas têm que saber aceitar a minha opinião Pá, porque é que nunca ninguém é capaz de dizer Ela está... Porque eu também... Te vi que falaste... Obrigada Te vi que falaste Ah, você está fácil porque você está a dançar Exatamente Se eu disse que é fácil Agora não Pois, se eu digo que é fácil Estou a questionar determinadas coisas Para mim são importantes Estar a dançar até domingo Ou a tarde não sei Mesmo assim se tivesse até domingo aceitável Deixo que não fosse o dia todo Pá Mas eu tenho o direito de perguntar Vós Eu quero É quando É como Eu não vou aceitar uma coisa Sem saber como é que é Acho que é legítimo Eu me estar a questionar Saber como é que é Estás a compreender? Por que é que as pessoas têm que estar Ai, mas estão fazendo E estão fazendo isso aqui E estão fazendo isso... Pá Aceitem a opinião das outras pessoas Aceitem Eu aceito a opinião Tu já me viste alguma vez a criticar a opinião De quem quer que seja Estou calada Fale quando me mandam falar Ou quando acho que devo falar Pá Porque ele não consegue estar calada